Árvores Amigas Versão Brasileira Cine Vídeo Aí vem o Grump Espero que a gente consiga enganá-lo, porque a mais rápida é impossível Rápido, dragão, rápido, estamos nos aproximando Depressa, Terry A gente pode se esconder naquele morro pra despistar ele Eu vou dar a volta pelo outro lado daquele morro e pegá-los quando estiverem saindo Parece que esse terrível Grump vai nos perseguir pra sempre Ele não quer nos deixar encontrar a chave que ele roubou Mas temos que encontrá-la, Terry, ou o reino do meu pai vai ficar sob a maldição de Grump Não se preocupe, vamos encontrá-la Cuidado, pessoal, estamos saindo do morro O Grump pode estar esperando É, estou esperando sim, e desta vez eu pego vocês Tomara que ele não nos acerte com aquela bola de ferro Vai, oh, vai Parece que ele não vai nos incomodar por algum tempo Essa não, ó, vem ele de novo Eu vou furar o pneu daquele balão Pai, Terry, o que vamos fazer agora? Se tivermos sorte, ele vai errar O que houve? Nós caímos em folhas gigantes É, pra mim está ótimo, estamos a salvo Eles estão em algum lugar naquela floresta Vai, dragão, vai fundo Eu não entendo como escapamos do desastre total Nem eu, foi como se alguém tivesse chegado pra nos salvar É verdade, foi sim Quem disse isso? Fui eu Bem-vindos à terra do povo das árvores amigas Bip, volte aqui, Bip Bora Eu agradeceria se mantivessem essa coisa longe de mim Ora, ele não é uma coisa Então o que ele é, hein? Ele é um bichinho, o nome dele é Bip Parece que está na hora das apresentações Aqui estão alguns dos meus amigos Elmo Macieira Bernie Carvalho Terry Pereira E Harry Jatobar Olá, como vão? E quem é aquele ali? Ah, aquela é a nossa árvore barulhenta Ela nos distrai bastante Bom, já conhecem o Bip, nosso bichinho Este é Terry Dexter E eu sou a princesa Dawn Disse que sou uma princesa Normalmente se curvam quando conhecem uma princesa Curvar? Como é que se faz isso? O que é uma princesa? Ora, deixa pra lá Nós sabemos que vocês procuram a chave de cristal E achamos que podemos ajudá-los Que ótimo, obrigado Porém, devemos avisá-los de que o Grump Entrou na nossa floresta e está à procura de vocês neste instante Nesse caso, é melhor irmos andando Não se preocupe Temos um modo muito especial de lidar com o Sr. Grump Fique de olhos abertos, dragão Eles estão em algum lugar por aqui Seu dragão idiota Não se atreva a espirrar em mim Com o Grump Com o Grump atrás de nós, é melhor irmos embora Não podemos parar pra comer, eu estou com fome Será um prazer ter vocês para o almoço É Eu acho que sim Vejam só o que temos em nosso menu Vocês podem fazer um lanche na árvore de fruta-pão Maçãs, laranjas, eperas Ou, quem sabe, bananas Ah, formidável Venha, Terry Foi um ótimo almoço, não foi, Terry? Foi Mas não vamos esquecer do Grump Cadê o Grump? Eu não sei, Terry Talvez ele esteja correndo perigo Temos que voltar pra pegá-lo Olha, Terry, é o Grump Vamos sair daqui rápido Anda, Bip, corre O Grump vem aí Parece que conseguimos escapar dele Mas o que vamos fazer agora? Eu estou com medo Vocês podem ir embora, jovens amigos Nós cuidamos do Grump Eu espero que sim Porque aí vem ele Andem rápido Porra ali Pensa fundo Vamos perdê-los Estou começando a achar que há alguma coisa esquisita nessa floresta Nossa, aquele lago lá embaixo parece estar a um quilômetro Terri, o Grump vai chegar a qualquer instante O que vamos fazer? Espera um pouco Não é uma árvore da borracha do outro lado? Eu acho que é Senhora árvore da borracha Pode nos ajudar? Rápido, princesa Não podemos perder tempo Venha, Bip E tenha cuidado Se escorregar vai ser uma grande queda Obrigada, senhora árvore da borracha Salvou nossas vidas E foi na hora certinha Eu acho que estou ouvindo o Grump Mais rápido, dragão Mais rápido Cuidado com aquela casca de banana Imbecil Ficamos livres do Sr. Grump Por algum tempo Enquanto isso Podemos encontrar a chave de cristal Vamos Vou pegar uma gripe violenta Se não me secar logo Eu e minha boca grande